Felipe, cheio de teclado ali Quatro teclados, que isso Esse nordizão é brabo Que isso, Felipe? Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus A palma de tuas mãos Quantos podem te levar? O choro dura uma noite mais alegria Eu tenho um Deus 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 Pô, Felipe é muito técnico Eu tenho um Deus 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 Que não te abençoe Eu tenho um Deus 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 A igreja está vindo junto, o que é isso? A igreja está vindo. 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 Mas antes de eu ir, eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui em cima. E eu vou deixar também um botão bem aqui, para você poder se inscrever no nosso canal. Você também pode deixar nos comentários alguém que você quer que eu reaja. Nosso vídeo vai ficando por aqui, um abraço e fique com Deus. Até os próximos vídeos, valeu?